sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal iremos ter aqui uma notícia muito triste então fique ligado até o final do vídeo para você entender o conteúdo mas antes deixa o like e se inscreva no canal vamos para a notícia músico da banda do cantor Devinho Novaes que morreu na manhã desta segunda-feira dia 31 após o ônibus tombar na BR-101 próximo a São Sebastião foi saxofonista identificado como Cláudio Douglas dos Santos e conhecido como Jack Sacks 34 anos ele morreu do hospital de emergência do Agreste em Arapiraca entrevista dada após ser liberado do hospital Devinho lamentou a morte do músico a gente fica muito triste com essa perda que aconteceu do nosso saxofonista o difícil vai ser a explicação para os familiares a gente luta vai trabalhar para acontecer isso nas redes sociais do saxofonista diversas mensagens foram postadas por seguidores e amigos que Deus te coloque em um bom lugar amigo disse o cantor Caiozinho Ferraz o músico fazia parte da banda a um pouco menos de um ano Jack Sacks era o mais velho dos quatro irmãos casado natural de Aracaju e músico desde os 14 anos de idade a vida dele era tocar era o que sabia fazer ele amava o que fazia disse o pai Adelmo Santana ainda segundo o pai Jack era um músico experiente estava na banda de devinho a quase um ano mas já havia passado dez na banda asas morenas e mais dois anos com cantor Paulo Henrique em Feira de Santana no ano passado ele fez um curso de improvisação para ajudar no trabalho ele estava sempre estudando e se dedicando para se aperfeiçoar o velório e sepultamento ainda não foram definidos ae o ae 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 Legenda Adriana Zanotto